Manhãs da Três Já cá temos Ana Lua Cayano. Bom dia, Ana. Bem-vinda. Sim, bem-vinda. Desculpem, eu não sei receber as pessoas cá em casa ter aqui uns aspeeps ou qualquer coisa do género. Ana, tu gostas de dar entrevistas, Ana, por isso. Como é que tu te sentes? É que ser artista musical é uma coisa, não é? Expressares-te através da música, aliás, tu compões, tu tocas piano desde há muito tempo. Como é que é esta vertente de aparecer para ti? Eu sou um bocadinho envergonhada. Já me disseram que em palco não pareço, mas na realidade sou um bocado. Portanto, estou sempre... Isto é a pior coisa que eu podia ter feito por uma pessoa envergonhada, não é? Estás envergonhada. Mas eu gosto, depois eu ganho a vontade e é tudo bem. Estás a trabalhar, não é? Sim, sim, sim. No fundo é isso. E queria perguntar-te uma coisa. Todos assim os novos artistas que começam a aparecer têm um grande dilema que é ter nome artístico. Pensaste em alguma coisa? Havia aí algum nome no bolso que caiu por terra? Sim, sim. Por acaso o meu nome foi muito difícil de pensar porque eu chamo-me Ana Lua Cayano Tavares. Ok. E eu estive muito tempo a pensar será que me chama apenas Lua Cayano? Será que Ana Lua? Será que Ana Lua... Pronto, foi mesmo assim um... Pronto, dentro deste meu nome nunca pensei assim nada fora. Por acaso é giro que já nascemos numa geração com essas preocupações até tiradas mais para médio tempo ou no tempo mais afastado. E vamos às netes da vida, vamos à cena digital perceber onde é que há um lugarzinho para estarmos e para sermos alguma coisa neste planeta. Para não ser Ana Lua Cayano oficial. Sim, sim. Sim, pronto. E eu... Três nomes, não há assim... Muitos artistas com três nomes. E para mim foi mesmo... Depois assumi, ok, é isto. Para mim sou-me bem. Foi boa escolha. Vou passar com isto. É ótimo. Redundinho. É o meu nome. Ainda por ter o teu nome. É uma oferta, exatamente, já da cena natural. Olha, entretanto, queria perguntar-te. O Tiago falou da nossa geração. Tens um conteúdo bastante profundo e ativista nas tuas músicas. Tu sentiste também alguma pressão para que as tuas canções não fossem muito leves? Ou isso sai-te naturalmente? Como é que te governas relativamente aos conteúdos? Eu acho que sai bastante naturalmente. Já acompanho outras coisas que se calhar não sei tanto, mas há muito desde que tenho por aí 15 anos. E sempre que vou ver as letras que fiz, são sempre muito... Falam sobre coisas que me preocupam ou que vou vendo no dia-a-dia. Nunca... Por acaso no outro dia perguntaram-me se eu tinha alguma letra feliz. Eu acho que não tenho nenhum... Então tu és daqueles artistas. Ou seja, uma coisa mais positiva. Acho que não tenho, mas é a minha maneira. Portugal tem-nos oferecido também uma riqueza de sabores e de... É uma lista dança de motivos para fazer canções. O que é que te trinca mais os pés aos 23 anos em termos de sonhos da nossa geração? O que é que te causa mais ansiedade? Qual é a temática? Que para ti é particularmente preocupante e que a música, naturalmente, está ligada e usas a música como veículo de transmitir isso? Acho que a temática das casas e de... A habitação. A habitação, sim. A fazer aponte para o novo single, sabes? Mas para casa mesmo, porque estou também numa idade em que vejo muitos colegas a começar a trabalhar e a crescer de casa e depois parece que não há muita esperança, muita gente a pensar ir lá para fora. Portanto, é uma coisa que me assusta muito. Pronto, ver imensos amigos que gostavam de ficar cá e acham que têm que ir lá para fora para conseguir... É muito só a perguntar-te se moras sozinha neste momento. Não moro sozinha. Ok. Moras com os pais? Moro com os pais. Pois, lá está. Queres saber a rua? Não, não quer saber a rua. Porta 46, andar segundo esquerdo. Era só para saber o ponto de partida de observação de Diana Lua Caiano. Entretanto, podem ouvir Se Dançar é só depois. Pois, sai hoje o novo EP da Ana. Como é que tu descreverias este teu trabalho, estas seis músicas? Como é que podes convidar os nossos ouvintes a ouvir-te? São seis músicas que falam sobre temas, alguns temas mais... A questão da habitação está retratada na música Se Dançar é só depois. Depois outras músicas têm temas um bocadinho mais leves, mas eu gosto de fazer trocaditos. Por exemplo, vou dormir sem dizer para onde vou. É sobre um assunto mais banal do dia-a-dia, sobre uma pessoa que não gosta de ser acordada. Mas pronto, são canções com letras caricatas. Gosto de fazer brincadeiras de palavras. Oh Ana, é muito curioso o formato do EP, porque está em perfeita sintonia com os tempos que vivemos, onde as coisas parecem que duram 24 horas. Uma canção fica ali carimbada no algoritmo durante um dia ou dois e levamos meses e tanto investimento do nosso intelecto até para conseguirmos depois furar estas malhas que são complexas. O EP vem nesse sentido de um conjunto de canções mais pequeno para criar uma retutividade de canções depois. Ou seja, este ano ainda podemos ter mais um EP da Ana Lua Caiano. Vem nesse sentido ou foram as canções que foram? No início, quando eu comecei a trabalhar com o Chimferim de discos, enviei umas 10 ou 12 músicas. E na altura eles disseram que, como eu nunca tinha lançado nada, podia ser mais interessante separar em dois. Até porque dá-me mesmo muito trabalho fazer um álbum, agora estou a trabalhar num álbum. E portanto é uma coisa que para já existe também muito mais financiamento, existe outro tipo de preparação. Portanto, para mim fazia sentido ter estes dois trabalhos e fazer com calma e não ser tão estressante, porque é uma coisa muito intensa ter que produzir e ter que ver as expressões finais, é mesmo muitas coisas. E portanto, seis músicas, apesar de tudo, sinto que tenho a coisa um bocadinho mais controlada. E tens um domínio quase total, não é? Há que lembrar quem está a ouvir que estas composições vêm todas da tua cabeça. Sim, sim. O One Woman Show completo, também em palco, estou a crer que cinco, que vai ser essa execução toda feita, realizada por ti. Quais são as dificuldades? Já estiveste em bandas, no teu passado recente, qual é o grande desafio de estar na música sozinha? É um bocadinho mais solitário. Logo, assim, à partida. Mas eu sou uma pessoa também muito, gosto de ter o meu espaço e de trabalhar sozinha, portanto até me dou bem com isso, mas às vezes faltam outras opiniões e depois procuro muitos amigos músicos. Dei aqui o pontapé no microfone. Procuro amigos músicos e outras pessoas com quem preciso partilhar as músicas antes de saírem para me darem feedback, porque trabalhar sozinha... E que músicos é que tu pedes a pedir? É assim, neste momento são os músicos que trabalham comigo mais vezes. Na Chimfrim. Na Chimfrim, portanto. Guilherme Simões, eles são todos produtores e também têm bandas. Mas alguém assim, conhecido, que tu troques mensagens a dizer, olha, o que é que achas disto? Não, já não, 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 não. Sou envergonhada. Pronto, neste momento tenho este núcleo que me sinto confortável. Nem no núcleo familiar, não há aquela figura, não há um tio que seja a pessoa que recebe o teu e-transfer e digas assim, dá-me opinião verdadeira sobre isto. Há algum amigo, há alguma pessoa dentro da família? Os meus pais são bastante... Opinativos. É, opinativos, sim. Uau, uau. Não, e que é bastante bom porque eu deixo sempre que confio muito e consigo também dizer, não, não acho que seja por aí, mas também confio muito no que eles dizem porque, pronto, acho que é sempre muito difícil estar, sei lá, dois meses a trabalhar numa música e depois já não sabemos o que fazer mais. Claro. E é mesmo, pronto, e ter uma opinião de fora. Ah, não, isto está muito igual. Ou podia haver aqui outra coisa. E como é que lidas com um feedback menos construtivo, se é que já não tiveste? Eu quase consigo adivinhar que ela própria faz isso sobre si própria. Sim, eu sou muito crítica e perfeccionista, mas sei que tem que chegar a um fim. Tem que parar, não é? Tem que parar. Não sou assim tão... Há amigos músicos e conheço que são... Epá. Quase que não conseguem lançar coisas porque ficam muito tempo... E eu, por acaso, acho que tenho... Ok, vou acabar até à próxima semana e depois é o que for. Já não consigo-se, não é? Já não consigo-se, não é? Eu visitei um amigo esta semana que na sua sessão de trabalho, no Pro Tools, um programa onde é gravado e misturado uma série de coisas das canções, do universo das canções, e eu ouvi no ficheiro que aquilo estava guardado o nome da canção, versão 46. É como escrever uma tese. E eu olhei para ele e disse assim, o que é que se passa aqui? Tu fazes isso? És muito religioira nessa cena de encarar as canções, de trabalhar e voltar a trabalhar aquilo? Ou já-te é fácil dizer, ok, isto tem vida própria? À semana está feito. Está feito. Eu acho que sou bastante... Vou direto ao assunto. Quando eu percebo que uma música não funciona, consigo perceber no início do processo. E normalmente as coisas... A música já vem quase produzida no início da música, porque eu crio logo uma base rítmica, cheia de elementos e cheia de coisas. Começas pelo ritmo, então, e depois a letra? Sim, normalmente vem a melodia primeiro, mas é uma coisa que gravo no telemóvel e depois vou ouvir, escolho tipo um BPM, faço um ritmo super complexo, começo a adicionar coisas, e depois começo a experimentar essa melodia e surgem outras coisas, e depois vem a letra. Uau, gênio! Uau! Portanto, normalmente já está um bocadinho finalizada logo no início, porque pelo menos já tem estrutura, já tem... Fiz a baliza já da cena. Sim, e depois é que começa, ah, mas se calhar esta parte podia repetir uma vez, mas pronto, às vezes começo a pescar dentro da música, mas aceito que é aquela música e que não consigo, por exemplo, não consigo mudar um ritmo, se já fiz um ritmo... Fica na cabeça e pronto. Ou fazer abandonar a canção, não é? A estrutura. Exato, ou se calhar passo a outra altura, mas pronto, tento manter... Se não é infinito. Biorco e Fausto Bordal Dias entram num bar e de lá sai Ana Lua Caiana. Sim. Como é que acontece esse espectro musical? Influência dos Pais? Há, assim, alguma figura melómana mais perto de ti? Como é que te aconteceram Biorco e Fausto Bordal Dias nas tuas escutas? E também começar a tocar piano clássico? Como é que isso acontece? Como é que entra a música aí? Os meus pais têm muitos discos e sempre ouvimos muitas coisas diferentes no carro, que podia ser um disco de Biorco e a Seguro era uma cassete de Zeca Afonso, pelo menos na altura o nosso carro tinha cassete. E, portanto, sempre foi assim um bocado uma mistura que acho que vem também um bocadinho deles. E, portanto, a minha mãe estudou no hot club, agora não é música, mas cantou. Já tinham... Pronto, já estava tudo ligado. Sério, também fizeste um curso por lá, não é? Sim, pronto, ela é que me sugeriu. Ela disse, olha, fizeste o quê lá? Foram quatro anos e era estudar voz, composição, teoria musical, combo, que é tocar contra as pessoas. Sim, sim, sim. Não sei, foram sempre duas coisas. História do jazz. Uau! Foi mesmo um curso. Estamos os dois fascinados. Sim, sim, sim. Tens 23 anos, certo? Sim, eu tive sempre um problema de fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo. Não, não, isso não é um problema. Não, mas para mim... Agora que eu estava uma grande história. Tenho 23 anos, mas fui registrada 3 anos depois de ter sido... Não, mas eu sempre tive a coisa... Sei lá, talvez eu fiz isto enquanto estava em Balas Artes a tirar o curso de design e comunicação. Pronto, e eu senti... Isto ainda vai acrescentando mais. Pronto, e a música de Esquetar da Ontem fala um bocadinho sobre isso, sobre uma certa altura sentir-me, que é a música do EP passado, sentir que não conseguia estar no local onde estava porque estava a pensar no próprio sítio onde eu tinha que ir. Ansiedade. Sim, não sei lá. Então agora tenho um bocadinho menos coisas. Pronto. O futuro é agora, e a partir de hoje, aí nos vossos caparatos digitais, ou no VP, de Ana Lua Cayano. E para além disso? Se dançar é só depois. Para além disso, naturalmente, vão ver e ouvir-la ao vivo. O verão, o teu verão, tu és pessoa de memorizar, podemos-te fazer a maldade de... Onde é que vais andar? Mas espera, antes disso, deixa-me só dizer que vai passar por Setúbal. Hoje é dia 5 de maio. Era o que eu estava a perguntar. Ah, desculpa, era para passar para ela. Pronto, então, que sabes as datas? Mas ainda bem que a Joana Gamas está cá, para lembrar. Quanto a mais datas, então? Vamos pular aqui a exame. Então, amanhã vou estar na Casa da Cultura, em Setúbal, e vai começar assim a tour de clubes. E no dia 6 de maio, que é sábado, e agora estou um bocadinho perdida nos dias, mas é isto, 6 de maio e sábado vou estar na ZDB, em Lisboa. Portanto, agora vou começar, vou tocar estas músicas novas que vão sair já hoje à meia-noite. A partir de amanhã, muitas músicas que não toquei, que andam a ensaiar. Depois vou estar em Coimbra, no Salão Brasil, para a semana, no dia 12 de maio. Nos Maus Hábitos, dia 19 de maio. E depois vou acabar... Ah, acabar não. Vou estar dia 20 de maio na Sala Radar, e depois em Torres Bedras, dia 27 de maio. Anotaram? Isto não se acaba. Anotaram? Pronto, isto é a tour de clubes, depois vou fazer outros concertos, também em maio, tocar menos músicas, mas pronto, nestes dias vou tocar todas as músicas do primeiro EP, todas as músicas do segundo EP, portanto vai ser... E um buscar de olhos, que já nesta emissão falámos ao FNAC Live, dia 3 de junho, também, por lá, vai esperar, num palco enorme, num lugar incrível, histórico, desta cidade de Lisboa. Ana Lua Caiano, muita sorte. Obrigada. Obrigada. Vida longa. Obrigada.